Olá pessoal, tudo bem? Com muita satisfação, nós estamos abrindo o Comunica Labeco de 2021 com nossa primeira apresentação do ano, que vai ser com o professor Philip Fernandsein, um grande colaborador sobre os assuntos relacionados à conservação e a serviços ecossistêmicos da Amazônia. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês e com a participação do Dr. Phil dentro do nosso Comunica Labeco. Para quem não conhece o professor Phil, ele fez graduação em Biologia na Universidade de Colorado, mestrado em Zoologia na Universidade de Michigan e doutorado em Ciências Biológicas também na Universidade de Michigan. É pesquisador do IMPA, estuda problemas ambientais na Amazônia brasileira desde 1974, inclusive morou por dois anos na Transamazônica para conseguir compreender um pouco mais o seu objeto de estudo dentro dessa fronteira agrícola. Ele está no IMPA desde 1978, realiza pesquisas ecológicas incluindo a estimativa de capacidade de suporte de agroecossistemas tropicais para populações humanas e estudos sobre os impactos e perspectivas de diferentes modos de desenvolvimento na Amazônia sobre as mudanças ambientais decorrente do desmatamento na região. Desde 1992, ele vem promovendo a capacitação do valor dos serviços ambientais na floresta amazônica como uma forma de desenvolvimento sustentável para as populações rurais na região. Em 2004, venceu o prêmio da Fundação Conrado Wessel na área de Ciências Aplicadas ao Meio Ambiente. Em 2006, ele recebeu do Ministério do Meio Ambiente o prêmio Chico Mendes na área de Ciências e Tecnologia. E no mesmo ano, foi identificado pelo ISE como sendo o segundo mais citado cientista relacionado ao aquecimento global. Então, o professor Phil, ele tem atualmente mais de 400 artigos publicados, dos mais de 200 capítulos de livro, é uma grande referência na Amazônia, e mais do que nunca, nós todos precisamos muito de ouvir e de aprender coisas com pessoas, com a capacitação e o engajamento que o Phil tem. Muito obrigado, fique à vontade, boa palestra. Obrigado. Bom, vamos começar. Primeiro, deixa eu fazer a propaganda desse site, que é muito importante. Não são só os meus trabalhos lá, mas também muitas outras informações sobre tudo que vou falar aqui hoje e muitos outros assuntos sobre a Amazônia. Inclusive, tem a chamada Dossier Amazônia, onde tem informações sobre os grandes projetos, inclusive rodovias que vamos discutir aqui, mas barragens, outras coisas. Só o Belo Monte tem mais de 40 mil páginas de informações. Recomendo dar uma entrada lá. Com licença, professor, só para avisar o público que eu enviei no chat já o link do seu site com os seus trabalhos. Já está no site aí, já está no chat. Agora, vou falar sobre ameaças aos serviços ambientais da Amazônia. Serviços ambientais também são chamados de serviços ecossistêmicos reguladores, quer dizer, de manter o clima, a biodiversidade, etc. Não é de fornecer produtos com mercado para vender madeira e coisas assim, mas de esses outros serviços que ninguém está pagando. E, como falou, é uma coisa que tem enorme valor, é questão de transformar esse valor em uma maneira de sustentar a população rural e a floresta. Agora, pronto. Primeiro, é sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro. Vender essas fontes aqui são todas fontes acadêmicas. Não tem nenhuma empresa de hidroelétrica, de soja, de madeira, etc. E tal na lista. Essa é muito importante. Agora, para ter uma ideia do valor desses serviços ambientais, vamos contemplar um pouco essa aqui. Esse é 2014, em São Paulo, quando quase faltou água para a cidade, usando o volume morto dos reservatórios, etc. E nem é a primeira vez que acontece isso. Mas se tivesse demorado mais uns 15 dias de época seca, podia ter ficado maior cidade do país sem água até para beber. Quer dizer, é um catástrofe enorme. E essa é uma variação. Não dá para dizer que isso é natural, pode ter mudanças climáticas envolvidas, mas não é diretamente ligado ao desmatamento da Amazônia. Mas, se for somar essa variação com a perda do transporte de água que vem da Amazônia para a região de São Paulo, por exemplo, e muitas áreas no país, essa seria catastrófica. Ia piorar muito a situação. Deixa eu explicar um pouco como isso funciona. Esse é um experimento que a gente fez em vários lugares. Esse é em Rondônia. Também fizemos no Pará e Amazonas e Roraima, para medir a erosão do solo. Aqui, pastagem limpa. E a chuva cai aqui, desce a ladeira, tem uma calha enterrada ali no chão, depois passa por um cano e leva quatro daqueles tambores de 200 litros, só para receber a água desse pequeno quadro. Agora, se vai ao lado, na floresta, com o mesmo tipo de parcela, tudo igual, facilmente um tambor daquele é suficiente. E, geralmente, é só um balde pendurado dentro do tambor. Então, é gritante a diferença. Mais de 20 vezes mais água saindo na pastagem limpa, comparado com a floresta. Então, o que está acontecendo na floresta? Por que essa água não está aparecendo no tambor lá? É porque está perculando dentro do solo, onde as raízes das árvores vão chupar aquela água e vai ser devolvido ao ar através dos estômatos, os buraquinhos no verso de cada folha. É uma enorme quantidade de água. Caso que caia na pastagem, ele vai embora para os igarapês e para o Oceano Atlântico. Então, o volume de água é enorme. Deixa eu explicar isso. Para termos de ideia, essa aqui é o encontro das águas perto do Manaus, são vários quilômetros de largura, uns 60 metros de profundidade. E a quarentena é tanto que ninguém consegue nadar contra a quarentena. É muita água. Essa aqui são 3,8 trilhões de metros cúbicos por ano que passa esse ponto. Um trilhão tem 12 zeros. Só para ter uma ideia da quantidade. Se olha o balanço para a bacia amazônica, o que entra na bacia são 10 trilhões de metros cúbicos por ano. Por causa da rotação da terra, os ventos predominantes na Amazônia vêm de leste para o oeste, trazendo água que evaporou do Oceano Atlântico para dentro da região onde vai cair como chuva. A vazão mede na foz do Amazonas são 6,6 trilhões, quase o dobro daquilo que você viu no encontro das águas. A precipitação total, a chuva são 15, quer dizer, 50% mais do que entrou, porque uma parte está caindo mais do que uma vez como chuva. A vazão transpiração, aquele que saiu das folhas, das árvores, são 8,4 trilhões de metros cúbicos. Essa que vai desaparecer se for transformada em uma grande pastagem, que é a tendência hoje. Ou se for por mudança climática, que for transformada por uma coisa que não seja floresta. Então, a diferença entre 6,6 e 10 é 3,4. Essa que tem que estar sendo transportada para outros lugares, porque não está formando um enorme lago no meio da Amazônia, está sempre crescendo. O que entra tem que sair. Então, essa é quase igual àqueles 3,8 que você viu nos encontros das águas. E a metade, mais ou menos dessa, está indo para o resto do Brasil e os países vizinhos. Aqui é uma simulação da água que está entrando nesse retângulo sobre a Amazônia. A metade faz essa curva para o sul. O resto vaza sobre os Andes e vai para lá. Não é que é. E você vê como funciona. Você vê entre os ventos, você tem a vapotransforação da floresta aqui, daí bate nos Andes e o vento não consegue passar por cima. Então, faz uma curva e vem para cá e aí bate nas serras de mantequeira, etc. Aqueles serras costais e minas gerais, por exemplo, e cai como chuva. Então, esse é o vento jato de baixo nível. Essa é a sigla em inglês que faz essa curva aqui. Não é constante, mas leva muita água. Aqui você vê os Andes, aqui fica tipo um tubo onde vai esse vento. E depende da época do ano. Em junho, julho e agosto, só a parte sul faz essa curva para cá. Essas áreas pretas são mais de 700 metros de altitude. Mas em dezembro, janeiro e fevereiro, que é época chuvosa em São Paulo, todo o vento faz essa curva aqui. Porque nessa época do ano, é chamada a zona de intercontravergência tropical, onde os ventos do norte e do sul estão encontrando, ficam mais no sul. Então, o vento bate na parte mais alta dos Andes e não conseguem passar. Aqui, o vento está batendo naqueles mais baixos em Colômbia, vazando para cima. Então, essa enorme quantidade chega a 70% da água nessa época chuvosa em São Paulo, dezembro, janeiro e fevereiro, que vem da Amazônia, e não direto do Oceano Atlântico. Então, é nessa época que todos os reservatórios vão encher. O resto do ano, sempre está usando mais água do que está entrando. Então, se falhar esse pico de chuva lá, aí é uma coisa catastrófica, tanto para suprimento da cidade, quanto para geração de energia hidrelétrica, etc. Essas são chamadas rios voadores. Alguns devem saber, mas eu tenho uma coluna na internet e todas as semanas sai um texto de divulgação científica no site da Amazônia em real. Pode pegar todos os meus sites também. E recomendo essa série sobre rios voadores, que tem um monte de referentes, links, etc., sobre essa situação. Agora, outro aspecto é o aquecimento global. porque metade da biomassa das árvores é carbono, que vira o gás carbônico, metano, os diferentes gás de efeito estufa, se for queimado ou se as árvores morrem e apodrecem sem ser queimadas. E é óbvio que depois, quando vira pastagem, tem muito menos biomassa, muito menos carbono lá. E também perde carbono no solo, porque o sol está exposto ao solo direto, muda o equilíbrio dentro do solo. Também é bom dizer que essa pastagem não é o que está sustentando a população na Amazônia. É uma coisa que produz muito pouco por hectare e a quantidade de emprego depois de fazer o desmatamento inicial em mínimo por hectare. então, essa floresta tem dois papéis no efeito estufa. Um é a emissão cada ano com o desmatamento que está avançando, mas também tem enorme estoque de carbono na floresta que ainda está em pé. Esse aqui é o mapa do nosso grupo da biomassa, da floresta e todos os outros tipos de vegetação. E muito carbono ali que poderia entrar no ar ou propositalmente com o desmatamento ou por causa de mudança climática, incêndios e outras coisas que não são propositais. E esse é um risco para passar todo o sistema climático além dos chamados pontos de não retorno, pontos de desequilíbrio, tipping point em inglês, onde a coisa vai embora fora do controle. Então, a Amazônia é uma peça-chave nisso. Recomendo. Essas aqui são tradições de alguns dos meus trabalhos. Sobre isso, tem muitos outros que pode pegar no site. Agora, o desmatamento e os incêndios em 2019 e novamente em 2020 chocou o mundo com os incêndios. Mas quase tudo na parte leste e sul da Amazônia. Se ainda tem essa enorme área verde aqui onde não está acontecendo quase nada. então, essa é essencial em termos desses serviços ambientais. E eu vou falar sobre isso na maior parte do resto da palestra. Essa que é a chave, essa que está segurando a situação ambiental no Brasil hoje é esse bloco de floresta intacta aqui. em termos de água, feita de estufa e biodiversidade. É bom contemplar um pouco essas fotos aqui porque mostra o perigo dos incêndios florestais. Essa é perto de Santarém no reserva extrativista Capajós Aripiuns. em 2015, antes dos incêndios do grande El Nino naquele ano, foi assim, é uma floresta intacta. Aí leva um tempo para as árvores morrerem em 2017. É assim, todas aquelas árvores brancas são mortas. metade das árvores morreram, principalmente as árvores grandes, que é o que mantém o microclima dentro da floresta e mantém o estoque de carbono. Então, só essa aqui foi um milhão de hectares e não foi o único grande incêndio naquele ano. E esses eventos El Nino e também o chamado Dipolo do Atlântico que deu o sexo de 2005 e 2010 vem aumentando e são projetados a aumentar mais no futuro. Então, esse é um perigo muito grave. E o que acontece na primeira vez é essa. Essa aqui em Roraima no El Nino de 2003, mas foi a mesma coisa naquela situação em Santarém. Você tem pequenas chamas assim, uma linha de chamas que vai passando devagar pelo chão da floresta e esse vai matar bastante árvores que não são adaptadas a resistir fogo. Tem casca fina, etc. Agora, no próximo El Nino vai ter muita madeira morta na floresta, aquelas árvores mortas. Então, essa é lênia e não vai ser mais chamas curtinhas, vai ser mais quente, vai matar mais árvores e está fazendo um ciclo vicioso que vai degradar a floresta completamente. E é uma coisa que é favorecida, inclusive, pela exploração madeireira, uma coisa que está avançando bem mais rapidamente que o próprio desmatamento na Amazônia. E afeta, inclusive, áreas indígenas, como essa aqui no sul do estado do Amazonas, pode ver, muito degradado. Essa é esforça madeireira seguida de incêndios florestais. E vão repetindo e o final é essa aqui, se dá para acreditar que é ser indígena aqui, não foi desmatada. Esse é o fim daquele ciclo de degradação com o primeiro esforço a madeireira, depois incêndio, depois outro incêndio, depois de uns três ou quatro incêndios, não é mais floresta. Então, esse é um perigo muito importante para entender que é mais perigoso do que desmatamento. Com desmatamento, você pode decidir não fazer. O governo pode tomar medidas para convencer as pessoas a não fazer. Mas se a coisa está indo embora por conta própria, aí não tem esse controle tão fácil. muito importante dar atenção a esse aspecto de degradação. Uma das coisas que faz isso mais perigoso é o aquecimento global. Se vê as projeções para a Amazônia. Primeiro, para o mundo inteiro, a previsão no cenário do IPCC, no Pai Noíntico Movimental de Mudanças Climáticas, o cenário RCP 8.5, que é o mais provável acontecer. Esse tipo de negócios como sempre, continuando, sem ter grande diminuição de emissão. Então, a média global ia aumentar 4,8 graus, acima do que era nessa faixa de anos com centro em 2000. Só que acontece que 70% do nosso planeta é coberto de água com os oceanos. E o ar sobre os oceanos esquenta menos do que sobre os continentes. Então, aqui na Amazônia ia esquentar bem mais do que isso. Então, em junho e agosto, época seca no gosto da Amazônia seria, em média, 6 a 8 graus mais do que em 2000. Então, isso é muita coisa. Deve saber como que esse dá 40 graus. Imagina se fosse 48 graus. Mas esse também é média. E o que vale não é a média. É o máximo que realmente vai matar pessoas. Isso afeta mortalidade humana e também árvores. e com árvores, quando aumenta a temperatura, qualquer planta precisa de mais água só para sobreviver. Uma coisa muito conhecida na agricultura, por exemplo. Mas afeta as árvores também. Então, eles precisam mais água e justamente não está mais chovendo, porque tem mais grandes secas, fica mais na época secas, etc. Então, você vê aqui para a Amazônia, essa aqui é definida como Amazônia pelo IPCC, essa vermelha é aquele cenário 8.5 e vai para cima de 6 a 8 graus. E tem um ponto quente lá sobre Mato Grosso, onde seria mais quente ainda. agora pode ver como esse mata-árvores mesmo hoje, mesmo sim ter o aumento previsto do aquecimento e das secas. Aqui em Manaus, onde moro, 80 quilômetros à noite, tem essas grandes fazendas do distrito agropecuário, onde tem um projeto Dinâmica Biológica e Fragamentos Forestais, em IMPA com o Smithsonian. Há mais de 40 anos, estudando floresta lá, tem mais de 65 mil árvores identificadas, etiquetadas e monitoradas. E se vê aquelas áreas hoje, se tem pastagem, bastante vagabundo, por sinal, e a beira floresta. E se vê as árvores mortas lá e todo aquele céu azul, onde antes tinha árvores que já morreram. É muito óbvio de que estão morrendo mais na beira da floresta do que lá dentro. E os dados mostram isso claramente. Então, isso é porque o microclima na beira da floresta é mais seco e mais quente do que lá dentro da floresta. Então, mata as árvores. É uma coisa que não é simulação de computador, é uma coisa que você pode ir lá e ver. É confirmado com outras pesquisas. O projeto Seca Floresta no Pará, por exemplo, do LBA mostra isso claramente. Então, como que vem evoluindo os modelos, as simulações, o que pode acontecer. Em 2007, esse trabalho liderado pelo Luiz Salazar, isso é o grupo do Carlos Nobre, analisou 15 modelos de clima, todos mostram que perto do Cerrado a floresta vai embora, vai virar uma savana. E muitos mostram que tudo de Manaus para o leste também vira savana. Isso foi em 2007. Agora, piorou. Em 2018, mesmo grupo do Carlos Nobre, aqui liderado pelo Giovanni Sampaio, você tem hoje os biomas do Brasil. Tem a floresta amazônica em verde, cerrado cor-de-rosa e caatinga em vermelho. Com aquele sinal em 8.5, o mais provável a Amazônia vira caatinga e não mais cerrado. Então, esse gravíssimo. Quem conhece caatinga do Nordeste e também a floresta amazônica é um choque. Então, é uma coisa nessa série. Agora, tem muita mais informação sobre aquecimento global, referências, links, etc., nesse série de textos aqui. Então, recomendo entrar lá. E também o problema da posição do atual governo federal sobre aquecimento global, negando a existência. Você tem o presidente, dois ministros chaves, meio ambiente e relações exteriores que negam aquecimento global antropogênico. Essa ameaça de sair do acordo do país ainda em pé realmente é gravíssima. O Brasil precisa se assumir a liderança em combate a efeito à estufa e não resistir, inclusive porque é um dos países que vai ser mais impactado. Agora, provavelmente vocês conhecem esse grupo aqui do Museu Geldo em Belém que publicou no final de 2019 esse trabalho na revista Nature Climate Change sobre espécies de árvores amazônicas ameaçadas pelo desmatamento e mudança climática. Cruzando projeções de desmatamento e mudança climática e tem mais de 6 mil espécies de árvores com dados confiáveis e mostra que 53% delas seriam ameaçadas com extinção pelos critérios do IUCN até 2050. Então, essa é logo ali. Mas pode ser pior ainda porque a simulação de desmatamento que usaram foi essa famosa simulação de Britalo Soares Filho da Universidade Federal de Minas Gerais foi publicada na revista Nature em 2006 e basicamente mostra a parte leste da Amazônia vai embora tudo que não for a indígena etc acaba sendo desmatado. Mas essa parte oeste continua completamente intacta essa é a chave porque é só 53% e não mais. E o problema é que essa simulação não incluiu as estradas que estão planejadas que iam abrir esse grande bloco de floresta. Então esse grave essa chamada região Trans-Perus no Rio Perus se bem aqui então do outro lado do Rio Perus ao oeste da Amazônia. Então aqui o Rio Perus que é porta entrada da região Trans-Perus recomendo essa série de Texas pode pegar no site. Então em termos da situação hoje do desmatamento se tem o arco do desmatamento do leste e do sul da Amazônia onde cerca de 80% do desmatamento concentrado. Está entrando no BR-163 etc. para dentro. Mas esse bloco no oeste continua intacto e a grande pergunta é a rodovia BR-319 em Manaus Porto Velho que foi construído em 73-74 pela ditadura militar e depois foi abandonado em 1988. Agora desde 2015 tem entre aspas programa de manutenção que está palatinamente melhorando a estrada mas não foi feita a reconstrução de construir uma nova estrada sobre isso. O problema é que essa ia levar os atores quem desmatou tudo isso aqui os processos para tudo que já tem conexão com Manaus por estrada inclusive Roraima estado com menos controle ambiental dentro dos nove da Amazônia. Então tudo que já está ligado a Manaus fica aberto a essa migração de desmatadores por cá e tem os planos para estradas que abriram esse grande bloco ao oeste. essa é uma coisa chave chamada polêmica do BR319 aqui é mudar a geografia de desmatamento completamente. Agora quando o presidente Bolsonaro visitou Manaus ele prometeu simplesmente passar por cima de todos os impedimentos ambientais e fazer estradas. inclusive nem sabia o nome da estrada e perguntar alguém ao lado e claro que não sabia quais são os impactos mas é realmente o que está acontecendo. E o vice-presidente prometeu que se não for construído dentro do atual governo federal ele ia comer a boína da farda militar dele. então é óbvio que a pressão política é muito grande. Agora essa é diferente de outras obras porque ele não tem um raciocínio econômico. Outros como o BR163 por exemplo que liga Mato Grosso com portos do Rio Amazonas tem muito impacto mas não dá para dizer que não tem um raciocínio econômico. Essa aqui é diferente inclusive o único grande obra que não tem o estudo de viabilidade econômica eu evitei aqui a migração. Então o que tem hoje para transportar os produtos das fábricas na zona franca de Manaus para São Paulo é esse sistema principalmente levar em carretas por balsas até Belém de onde desce por rodovia na Belém e Brasília. É ineficiente mas é mais barato do que pelo próprio 319. O que seria muito mais barato seria se fosse por navios oceânicos em cabotagem como mostra essa tese de doutorado da USP tem muitos dados sobre os transportes de contêineres até São Paulo de Manaus pode pegar do meu site também e mostra que se fosse por cabotagem por aumentar o porto por exemplo em Itacoatiara seria 37% mais barato do que o sistema de balsas atual se for via 319 seria 19% mais caro quer dizer é óbvio se tem um rodovia que são 3 mil quilômetros até São Paulo com todas as pedagens de gasto de combustível pneus motorista e seguro contra roubo de carga caríssimo seria muito mais caro do que levar esse por navio mesmo pelos balsas agora todos os políticos em Manaus estão a favor da rodovia pressionando para isso e dizem que não tem nenhum impacto ambiental coisa incrível e até estão dizendo de que seria um exemplo sustentável para o mundo essa é mais longe de realidade que pode imaginar porque hoje basicamente uma terça em lei lá e se tem drama durante anos e Obama insistindo que precisa ter dois postos de fiscalização um em cada ponto da rodovia só que ninguém quer pagar governo federal não quer pagar governo estadual não quer pagar o último propósito do DINIT no departamento nacional de infraestrutura de transportes ele pedir para os municípios ao longo da estrada pagar esses postos então é evidente que se ninguém quer pagar dois postos simples de fiscalização como que vai ter um grande programa de governança para evitar desmatamento em dezenas de áreas indígenas e unidades de conservação etc ficção completa e pela própria estrada todo mundo em Manaus quer isso mas desde que é pago pelo governo federal quer dizer pelos contribuintes do país inteiro Manaus e 2,2 milhões de pessoas são 1% do Brasil são 99% pagando rodovias se fosse Manaus pagando ninguém ia querer obviamente agora no momento tem crise de oxigênio que está sendo aproveitado para justificar a rodovia que é uma coisa manobra assim o governo do Amazonas sabe desde novembro do ano passado que ia faltar oxigênio e o governo federal também sabia com bastante antecedente mas não foi encomendado ou seja para vir pelas balsas por navios até que acabou pessoas morrendo nos hospitais de Manaus daí tinha que levar por avião e foi feita uma coisa mediática de levar dois caminhões pelo rodovia com tratores para puxar pelos atoleiros para chegar até Manaus só que foi só uma vez o EIC está mandando cada semana um comboio de caminhões só para demonstrar que Manaus não tem a rodovia então tem todo esse drama recomendo ver esse texto sobre aquilo e também está passando por cima da parte judicial que são dois trechos envolvidos um chamado trecho do meio que tem o EIA que está sendo analisado pelo IBAMA ainda não foi aprovado e o outro chamado lote C que não tem nada feito nenhum EIA e os tribunais determinaram que precisava se do EIA para esse lote C então simplesmente abriu licitação tem uma empresa contratada para fazer como se não existe então está desmoralizando não só a parte ambiental mas também a parte jurídica o Ministério Público colocou em todos os letras do site que consideram isso como má-fé recomendo ler essa aqui tradução de uma carta que publicamos em Science agora o que acontece aqui é que não é apenas a rodovia toda intenção é focada sobre o que vai acontecer na beira da rodovia inclusive pelo EIA mas tem todas essas outras estradas laterais que também são planejadas que iam levar os desmatadores fora da beira da estrada inclusive esse o AME 366 que cruza o rio Purus em Tapuá e abre aquele grande bloco de floresta intacta então essa é a coisa mais perigosa você tem o zoneamento do Amazonas tem todas as áreas protegidas que foram criadas ao longo do BR319 para ser chamada zona blindada como blindagem um tanque de guerra para desmatamento não passar para o outro lado só que se vai fazer essas estradas vai levar os desmatadores para o outro lado inclusive essa enorme área verde clara aqui que são terras devolutas são terras públicas que são as mais vulneráveis a grileiros cinteiros madeireiros todos os atores uma área do tamanho do estado de Rondônia aqui dentro então essa é porta aberta para o desmatamento e já tem ramais ilegais sendo construídos levando fora do BR319 aqui um castanheiro cortado em bandas aqui primeiro tira madeira e depois entra para desmatar isso dentro de um ar protegido reserva extrativista e os detalhes aqui nesse texto e o outro que é para ligar tapauá com o 319 justamente ao longo da rota planejada do BR366 abrindo aquela área do Transburus então esse fica beirando uma terra indígena aqui cruza essa terra indígena e o resto é o parque nacional tudo área protegida seguindo a rota do 366 então isso está acontecendo agora enquanto estamos falando inclusive com máquinas da prefeitura lá do Tapauá aqui a parte que está beirando a área indígena e se tem desmatamento com a placa da terra indígena e os invasores já entrando dentro dentro da terra indígena que segue esses ramais essas coisas são simplesmente fora do controle do governo o que acontece depois de abrir as áreas então recomendo ver esse texto sobre esse ramal do Tapauá então essas são essas duas terras indígenas aqui e o outro ramal estava desse lado aqui no reserva extrativista em direção a esses outros indígenas é outro problema que nenhum grupo indígena foi consultado o que é obrigatório pelo convenção 169 da organização internacional de trabalho que o Brasil ratificou e da lei que implementa isso e só dentro dos 40 quilômetros que a portaria interna brasileira considera que é diretamente impactado tem 14 áreas indígenas ninguém consultava e se for considerar 150 quilômetros que simulação de desmatamento mostra que é afetado teria 68 áreas é muita coisa e além disso perto a essas aqui logo por acaba se tem o grande projeto gás e petróleo área sedimentar de solimões que está indo para frente a todo vapor então essa é uma coisa enorme naquela área de transburus se vê o estado do Amazonas que 20% do Brasil de longe o maior estado do país mas mais um terço do Amazonas é nesse projeto aí você vê todas essas linhas verdes onde já foi feita a sondagem sísmica procurando o gás e petróleo agora estão perfeirando ao longo dessas linhas então o plano para já tem milhares de poços em grupos dentro dessa área enorme e a ideia de que essa seria assim em uma estrada como se fosse plataformas no mar indo de helicóptero esse é muito improvável porque é muito barato não é barato ter acesso por estrada então você vê esses blocos com quadrados aqui que já estão sendo vendidos e esses primeiros justamente onde vai passar o AM366 já foram vendidos para Rusnef que é a grande empresa dos oligarcas russos que é considerada uma das empresas mais irresponsáveis do mundo inteiro segundo o Greenpeace Rússia já provocou mais de 10 mil armamentos de petróleo do mundo então esse já está avançando e obviamente aumenta muito o perigo de vários impactos entre armamentos e também desmatamento então esse o AM366 ali passando por aqui os primeiros blocos a área de São Domônio aqui e também esse mapa do DINIT tem o plano de fazer essa extensão da BR-230 transamazônica aqui até a divisa com o Peru cortando toda aquela área essa aqui ninguém está falando agora mas continua nos mapas do DINIT esses planos geralmente surgem de repente depois que depois que está já indo para frente agora você deixa eu voltar aqui por cá você tem já a entrada de Sinterras que começou essa Vila Realidade eu fui lá a primeira vez em 2006 quando foi só uns barracos na beira da estrada começou com dois ônibus de Sinterras não do MCT do MCT de outro grupo mas depois vem chegando assim pulseiras individuais agora tem enorme área em volta que já foi legalizado com o assentamento do INCRA e fica expansão então esse é um grupo que ia migrar até aquela área aí tem outros assim no pano de fundo importante lembrar das madeireiras asiáticas então em 1997 as madeireiras da Malásia e da China começaram a entrar comprando serrarias falidas em Manaus que tinha terras ali na região Trans-Perus indo para frente para ter grandes aumentos de exploração de madeira internacional mas daí eles se afastaram viu que muito complicado lidar com o embalma etc foram para Guiana explorando lá mas as florestas tropicais do mundo estão acabando e o que sobra é justamente essa parte da Amazônia então esses são atores que estão assim no pano de fundo e também você tem a parte de de Dendê em 2008 os malaysianos estavam tentando comprar grandes áreas naquela área para plantar o Dendê a palma de olho na Malásia e Indonês esse é impressionante quem conhece a área igual a pastagem aqui você anda horas e horas aqui na Amazônia você está vendo pastagem lá está vendo Dendê então uma coisa que também esfriou mas está na espera vamos dizer aí também tem os grandes planos para combustíveis biocombustíveis incluindo Dendê que afetam essa área é bom lembrar também essa aqui 2020 as áreas de perda de floresta primária onde é muito alto alto e médio essa grande área de desmatamento no Peru aqui é grande parte para Dendê uma coisa que dá bem lá e esse ar que seria mais ameaçado realmente o Brasil não acordou para a ameaça que se representa tem um pouco no Pará no Agupalmo etc mas a grande área alvo aqui agora também tem outras coisas você vê ainda esse grande bloco verde não está acontecendo nada e é concentrado na parte leste e sul da região se vê aqui São Félix de Xingu se vê 633 Transamazônica tem Apuí Foco Sul Amazônico Mato Pi aqui esse Cujubim norte de Rondônia aqui há realidade que nos falamos mas é bom prestar atenção com esses dois pontos vermelhos aqui essa aqui é grande área de grilagem no sul do estado do Amazonas no sul do município de Labre aqui onde tem ramais ilegais foram feitos pelos grilheiros mesmo a partir de Rondônia tem aquele pescoço de Rondônia no pontal de Abunã tem a rodovia 364 essa linha de pontos amarelos aí esses ramais entram no estado do Amazonas e esse grande foco de desmatamento então essa área são enormes fazendas inclusive os primeiros foram na época quando o máximo que dava para legalizar foi de 100 hectares então é óbvio são de 3, 4, 5 mil hectares e obviamente grilagem mas esse é o tipo de ator que seria muito atraído aquelas terras públicas todas que seriam abertas pelo AM366 e já tem grilagem indo com todo o vapor ao longo do BR-319 e expulsão ilegal de madeira etc então esse está avançando e tem já a terceira lei de grilagem que que era o MP de 910 virou projeto de lei que está avançando no congresso e terceiro primeiro foi em 2004 na época do Lula segundo 2017 na época do Temer e agora essa aqui cada um afrouxando mais as restrições perdoando crimes anteriores e facilitando a legalização dessas invasões então cria expectativa que você pode invadir de novo e vai ser legalizado no futuro importante ler os detalhes nesse texto aqui então indo para frente rapidamente esse desenvolvimento no 319 e como se vê com aquele ramal também levando as outras estradas laterais que ameaçam esse grande bloco de florestas então recomendo ver as últimas notícias nesses textos aqui então eu vou terminar lá relembrando aqui são os serviços ambientais da floresta amazônica aqui em uma das torres do Wimpa ao norte de Manaus onde vem a Copa da Floresta são os serviços de reciclar água de manter o carbono estocado evitando aquecimento global e manter a biodiversidade que são os grandes valores que dá esperança de ter algum outro tipo de futuro que tem muita mais informação no site lá obrigado pode ter perguntas né Oi Phil muito obrigado agora nós vamos abrir para perguntas sim se quiser um minutinho para tomar uma água pessoal vocês podem por favor quem tiver as perguntas já enviamos se inscrever aqui pelo chat e aí a gente se você quiser você pode escrever diretamente a pergunta no chat ou pode abrir a câmera do microfone e fazer diretamente a pergunta para o Phil só reforçando um pouco eu vou reenviar para vocês agora aqui o estou reenviando no chat aqui o o site que o doutor Phil enviou tem todos os trabalhos dele que ele ressaltou na apresentação então caso vocês tenham interesse em se aprofundar eu recomendo muito que entrem nesse site procurem algumas das muitas publicações a gente está muito grato com essa palestra ela sempre é atual infelizmente ela parece-me que só vem acertando há muitas décadas eu falo infelizmente porque a gente sempre gostaria de que nossas previsões de catástrofes ambientais não se realizassem mas a gente sabe que as tomadas de decisão do presente do passado recente são diretamente impulsionam impulsionam diretamente essas questões que a gente está vendo de problemas ambientais na Amazônia algumas pessoas aqui todos parabenizando no chat pela apresentação e assim o pessoal está meio tímido eu vou começar fazendo uma pergunta que foi enviada pelo professor Leandro Joem ele está em outra em outro evento e ele teve que dar uma saída que ele está nos Estados Unidos em outro evento lá então ele mandou a seguinte pergunta professor Leandro Joem professor Phil muito obrigado pela excelente palestra como sempre muito enriquecedora e de muito aprendizado infelizmente o cenário que temos assistido e as previsões para o futuro são assustadoras na sua opinião o que nós como pesquisadores ou como cidadãos podemos fazer para tentar mudar esse cenário além disso ele segue com outra questão como a mudança ocorrida recentemente na presidência dos Estados Unidos podem impactar diretamente nessas questões ambientais brasileiras muitas coisas ali em termos de o que dá para fazer obviamente depende de cada pessoa o que pode fazer não isso é uma coisa que precisa ser feita temos cientistas o que a gente faz e lidar com informações de conseguir dados etc e também de divulgar os dados não isso se vai recolhendo os dados mas também de passar isso para o público mas não temos nenhum poder político em termos de tomar de nós só podemos dar as informações agora é óbvio que tem todas as outras partes da sociedade tem a imprensa que tem um papel muito importante tem e tem toda a cedonia que são eleitores que votam etc e tal e vão influenciando o que os governos fazem e obviamente tem coisas que cada um pode fazer na sua vida particular temos minimizar seu impacto mas é muito importante lembrar que essa parte do papel do cidadão é importante para pessoas aqui que são estudantes estudando meio ambiente etc eles tem que pensar o que que vão fazer na carreira o que que eles vão estudar então essa é uma das decisões mais mais importantes não e a tentação é sempre de de fazer as coisas mais fáceis etc para fazer distritação tese etc depois vou salvar o mundo mas agora vou trabalhar nessa coisinha aqui que talvez não tenha muito importante mas é muito importante esse momento de decidir fazer uma coisa relevante eu vou ter que atender a porta aqui rapidamente e eu volto sem problemas pessoal é só para reforçar uma sugestão que eu tenho dado para os meus alunos colegas e algo que a gente vem conversando dentro das instituições o Felipe já retorna em relação a isso que ele estava falando de mudança climática não só mudança climática mas também o que a gente chama de perda de hábitat que pode ser figurada pelo desmatamento no momento são temas transversais aos quais de forma direta ou indireta sempre que possível a gente deve tentar inserir dentro dos nossos trabalhos artigos dissertações ou teses então independente se você trabalha com reprodução de um grupo específico com ecologia de comunidades ou com algo em escala macroecológica uma das coisas que nós temos visto que é importante como um papel de ciência no momento é tentar na medida do possível sempre inserir algo desses dois temas transversais que são mudanças climáticas e perda de hábitat causada pelo desmatamento pronto oi professor eu estava reforçando aqui gostaria de saber se o senhor o que o senhor acha disso eu estava falando com o pessoal enquanto o senhor saiu que para mim existem atualmente dois temas transversais que na medida do possível devem ser inseridos nas pesquisas de biodiversidade de forma direta ou indireta que são as mudanças climáticas e a perda de hábitat que um exemplo pode ser o desmatamento eu chamo de temas transversais porque eu acho que é muito difícil da gente pensar em manutenção da biodiversidade em conservação a médio e longo prazo não só biodiversidade mas também de recursos ecossistêmicos se a gente não se atentar às alterações climáticas e às perdas de hábitat isso é óbvio são grandes ameaças eu acho que quando os alunos perguntam sobre como eles podem atuar talvez igual o senhor falou tentar inserir esses grandes temas transversais de alguma forma dentro do seu plano de carreira dando sequência aqui o João Batista ele João se você quiser pode abrir o áudio o vídeo e fazer a pergunta diretamente você está aí João? se quer que termine a resposta ou outra não respondi sobre o Biden ah pode terminar pode terminar por favor realmente é um grande melhoria em termos ambientais nos Estados Unidos com essa mudança ah e em termos de como afeta o Brasil o Biden mencionou ah durante o debate lá na campanha de que ah ia oferecer junto com outros países 20 bilhões de dólares ao Brasil para ah se ajudar ah lidar com o problema de desmatamento etc e que ah também se se o Brasil fosse ah não controlar a situação ia ter consequências ele não falou quais não mas lógico que essa seria em termos de importação de produtos brasileiros porque cada país independente em termos de que compra não então eles podem decidir não comprar coisas que são consideradas a levar impacto ambiental e isso também é uma coisa que está avançando na Europa mas a grande pergunta é a China porque a China hoje é de longe o maior importador de soja brasileira e também dos outros produtos carne de boi manina de ferro etc então a China nos últimos meses já indicou que são muito mais preocupados com o aquecimento global do que antes fizeram compromisso de zerar a emissão etc uma coisa que foi inesperada se realmente leva essa em diante é muito provável que a China também ia fazer restrições importações que são associadas ao desmatamento então todos juntos essa realmente é uma coisa que poderia influenciar a política aqui porque a parte de agroindústria realmente é ouvido pelo governo a parte científica realmente não vem sendo ouvido mas a parte do agronegócio sim então é possível que haja algumas mudanças mas vamos ver muito obrigado aqui tem uma segunda pergunta do João Batista ele escreveu no chat aqui João Pesa Neto ele não falou de constituição que é mas a pergunta dele é o seguinte diante da dificuldade do senso comum em perceber o verdadeiro valor dos serviços ambientais para a economia o senhor acredita no potencial da economia florestal extrativista sustentável para cobrir o custo oportunidade do agronegócio para a macroeconomia do Brasil quais os caminhos para conseguir isso bom o extrativismo é importante em dar uma maneira da população que está mantendo a floresta se manter lá e é uma coisa que pode ser subsidiado se pagando um preço que que fleta o valor que está sendo produzido mantendo floresta você não pode simplesmente dar dinheiro para pessoas e esperar que que isso tem um efeito benéfico então é uma maneira que acopla um subsídio a uma coisa que pode ser sustentável que é muito importante nesse sentido então vamos ver o que acontece obviamente tem problemas hoje o extrativismo no arco transformando em pastagem etc porque a parte extrativista é menos lucrativa do que a destruição então essa é uma coisa que tem que ser enfrentado e é uma coisa que obviamente vem com com condição condição se não pode receber esses subsídios e ao mesmo tempo deixar que a floresta seja destruída ter os dois lados tem que ser tem que ser uma coisa que que tem a contrapartida de quem está recebendo esses subsídios então o João Tesa deve ser o João Tesa do FAS aqui em Manaus que é o grupo que vem promovendo esse tipo de coisa no Amazonas e então é uma coisa importante entre os vários que precisa ser feito ok obrigado o Wallace tem uma pergunta primeiro ele parabeniza pela sua apresentação e destaca aqui esses conflitos que a gente tem que enfrentar e além disso ele pergunta se o senhor pode destacar algumas entidades que não sejam governamentais especificamente ou institutos que o senhor acha que hoje estão mais atuantes que tem conseguido maior eficiência no combate ao desmatamento e na alteração da Amazônia bom essa parte das ONGs organizações não argumentais é muito importante é uma coisa que cresceu muito ao longo das últimas décadas 50 anos atrás simplesmente não existia esses grupos então tem de muitos tipos hoje centenas de grupos de base o grupo do GTA o grupo de trabalho Amazônia tem mais de 400 desses grupos e tem outros tipos os que fazem pesquisa lá em Belém você tem IPAM e Amazon por exemplo que são destacados aqui em Manaus nós temos a Fundação Vitória Amazônica Temos Sociedade de Conservação Mundial tem o Greenpeace que é muito atuante aqui tem outros aqui temos o Fial do WWF tem vários ONGs aqui é uma coisa muito importante então eles fazem pesquisa e também fazem ações assim de vários tipos de promover alternativos tem outros que são especializados assim em promover agroflorestas essas coisas que nós temos em Mazan e Dizan por exemplo e outros mais em termos de combate o desmatamento e descobrindo onde está tendo os problemas um tipo de coisa que o Greenpeace faz então são todos papéis importantes e importante as pessoas saberem que não é apenas alguns instituições de governo que faz pesquisa tipo IMPA Museu Geld Embrapa etc tem também todas essas aqui e obviamente as universidades também então é uma coisa que as pessoas devem saber e tem muitos papéis lá tem voluntários tem pessoas que são contratadas etc Obrigado o João Batista Teza informou que ele é da Academia Amazônia Ensina tá a gente tem o senhor tem um tempo para mais algumas perguntas sim pode ser ok que a gente tem algumas aqui eu vou ter que dar uma filtrada que o pessoal todo está muito muito empolgado e tem várias perguntas mas vamos lá o Caleb ele pergunta o Caleb eu acho que é o Caleb da UFPA ele pergunta qual a sua perspectiva no sentido de recuperação de ecossistemas através de tipos de sistemas produtivos na Amazônia levando em conta a conjuntura política aí ele traz um exemplo aqui dos sistemas agro silvopastoriz por exemplo mas eu estendo para outros agroflorestais qual a sua perspectiva para o potencial dessas atividades consideradas menos impactantes para uma possível tomada de recuperação de parte desses ecossistemas bom essa recuperação tem seu papel mas em termos de prioridades é muito mais importante de evitar o desmatamento e a degradação através das forças madeireiras incêndios etc essa prioridade é muito mais urgente do que a recuperação das áreas já desmatadas tanto tanto com a agroflorestas ou tentando recuperar a própria floresta mas tem um grande apelo político de concentrar na parte de recuperação porque esse não impede esse nada você está favorecendo pessoas que já estão lá ajudar com produção agrícola etc então obviamente é uma coisa que tem um papel social e temos políticas de ganhar votos também mas em termos ambientais se você consegue evitar impedir um desmatamento de um hectare é muito mais benefício do que você ganha recuperar tentando recuperar um hectare de floresta biomassa é muito maior tem muito mais carbono tem muito mais biodiversidade etc naquilo que já está lá e é uma coisa imediata se evite hoje o desmatamento do hectare está na hora agora se planta árvores etc leva décadas para ter benefício então é uma coisa em termos de prioridade do ponto de vista ambiental importante lembrar que estamos na situação onde ainda tem bastante floresta por enquanto então essa é a prioridade número um se fosse na mata atlântica onde quase desmatou tudo já aí outra história mas quando está falando da Amazônia é importante não perder o foco e relembrar de que o recurso ambiental tanto de dinheiro quanto de pessoal etc é sempre insuficiente então se você usa para recuperar pastagem degradada se envolve não usar para outra coisa então nesse sentido é importante relembrar esse importante não dizer que não tem um papel para recuperação agrocivicultura etc mas é importante não esquecer do problema principal que é de frear de uma forma bem mais imediata lembre-se que quem está desmatando mais não são as pessoas que vão plantar agroflorestas esses guileiros aí grandes fazendas eles não vão virar assim verdes plantando coisa biodiversa etc e tal uma coisa que vai beneficiar pequenos sobre todos aqueles que vivem perto o mercado urbano onde dá para vender os produtos frutos etc aí é uma coisa que pode avançar mas não o problema é de não perder a visão do problema principal que é esse avanço sobre floresta de desmatamento e degradação sim ótimo assim a gente em duas linhas mas principalmente é mais barato e mais lógico no momento preservar as florestas que estão de pé urgentemente até porque pensando em biodiversidade a biodiversidade ainda está lá uma restauração ela precisa de um processo que a gente nem não que ele não tenha mérito mas comparado a uma floresta nativa ele vai demorar muito e não vai chegar aqueles aspectos comparáveis com o ambiente natural falando em biodiversidade por exemplo eu vou compilar duas questões aqui a professora Tatiana da UFPA de Altamira e o Fábio que eles gostariam de saber sua opinião sobre quais prejuízos podem acontecer diante é claro já tem um eminente desmonte do ICMBio mas principalmente com essa fusão que a gente acredita que pode ser uma manobra que venha a inviabilizar ainda mais os trabalhos do ICMBio o quanto o senhor acha que isso pode ter de impacto negativo além do que já vem sendo impactado é realmente é gravíssimo esse desmonte da área ambiental tem vários textos naquele site que mencionei que que dá detalhes sobre esses esses esse desmonte e IBAMA e ICMBio os dois são sendo desmontados e a confusão a tendência é de enfracassar ainda mais tem menos funcionários etc e mais controle sobre sobre as pessoas lá dentro realmente impressionante como conseguiram amordar para ninguém falar nada publicamente e são assim coibidos de de dar multas e fazer cumprir as a parte ambiental se tinha até o presidente que conseguiu demitir o agente de IBAMA que multou ele por pesca legal eleição entrando dentro da burocracia não o nível de ministro lá abaixo e afetando o que acontece então isso dá um recado claro para todos que eles têm que simplesmente ficar parados e quietos só para manter o emprego então é uma coisa muito grave é um pouco irônico que na época que foi criado esse ambio foi o inverso estava visto como uma coisa negativo para para funcionamento de dividir em dois mas dá para entender como que foi porque se tem uma situação onde o ministério tem menos função do que o próprio IBAMA que subalterno do ministério então essa foi uma maneira de ficar mais equilibrado o ministério controlando os órgãos que seriam menores mas a situação hoje é onde controle total e felizmente esse são centenas de diferentes coisas que têm acontecido em termos de mudança de normas etc não são as coisas mais visíveis e esse mais um que estão planejando então aqui eu agradeço a todo mundo que está mandando perguntas infelizmente assim eu tentei compilar algumas mas a gente não vai conseguir responder a todos eu queria gostaria que se possível na sua fala final agora respondesse uma questão minha que não só uma resposta mas na verdade gostaria de ouvir um pouco do senhor porque a gente já sabe de forma muito bem estabelecida que o desmatamento e as alterações climáticas elas são um problema para conservar a biodiversidade o senhor vem mostrando há muitos anos de várias formas que os serviços ecossistêmicos eles estão sendo alterados e isso é um grande problema mais recentemente eu vejo que a pandemia começou a escancarar um outro grande problema que é uma questão da pegada epidemiológica ou seja que rastros a mudança climática e o desmatamento deixam epidemiologicamente podendo causar grandes problemas sanitários e aí em relação a tudo isso financeiramente como que o senhor acha que é a melhor forma de agir com isso pensando em país e pensando como consumidor o que que a gente pode fazer para tentar de uma forma um pouco altruísta tentar ajudar um pouco para mitigar esse tipo de coisa e como país o que que o senhor acha que o país pode fazer para que isso melhore como política de governo pensando num cenário futuro onde as pessoas queiram fazer desde já agradeço muito professor bom em termos epidemiológicos nós temos hoje a pandemia de covid esse tem impactos grandes especialmente sobre os povos indígenas porque povos indígenas são mais suscetíveis do que outros a esses coronavírus como acontece com gripe comum também e esse ataca os mais idosos que são as lideranças indígenas e eles que são responsáveis por transmitir a cultura para as próprias gerações etc muito via rural e perdendo esses liderantes então se está perdendo uma coisa muito importante em termos de manter essas culturas e essa então é uma coisa que tem impacto sobre a floresta porque é o fato que eles eles mantém a cultura etc que que está mantendo a floresta nesses teres indígenas que protege mais floresta na Amazônia do que as unidades de conservação federais então realmente é uma coisa muito preocupante do ponto de vista ambiental também além do ponto de vista humano a coisa também afeta dos quilombos que tem uma coisa parecida agora em termos do desmatamento em relação com com as doenças esse é é um dos perigos que novas doenças vem surgindo passando de animais silvestres para a população humana como nesse caso acredito que aconteceu em Wuhan na China nesse mercado de animais silvestres mas quando se se coloca em proximidade as pessoas com essas populações de animais então a chance de passar é muito maior então espalhando pessoas desmatando todos esses lugares você está colocando as pessoas em contato com todos esses possíveis reservatórios de doenças e se vê essas diferentes doenças tem surgido em lugares de florestas tropicais como no caso do ebola na África AIDS também lá na África etc uma coisa que era justamente nesses lugares tropicais então esse é um perigo inclusive eu sou coautor de um trabalho que foi publicado nas Anais da Academia Brasileira de Ciências no ano passado pude pegar no site lá que tem toda uma revisão da literatura sobre esse aspecto de ligação entre desmatamento e as doenças infecciosas e é uma das perguntas se o próximo coronavírus vai ter origem aqui na Amazônia que é bem possível então é mais uma razão além de todas as outras para controlar desmatamento agora outra pergunta sobre mais ou menos o que as pessoas podem fazer é muito do que eu falei antes em termos das pessoas que são na área científica do meio ambiente é de escolher os assuntos que tem mais importância para esses problemas que a gente vem falando aqui e realmente é o momento de escolher o assunto que é mais importante depois obviamente a ciência tem que ser completamente objetiva se vai testar no hipótese etc não pode ter vieses mas na hora de escolher o assunto que vai trabalhar essa não essa é pautada em todas essas outras considerações da ética essa visão do que o que é importante no mundo só é o que vai guiar o que vai escolher estudar então é muito essa não é uma coisa assim que tenta ser completamente free é objetiva da mesma forma é importante entender essa diferença e concentrar nesse escolher do primeiro minuto porque senão você sempre tem mais pressão você vai fazer a dissertação de mestrado sobre um assunto doutorado é mais fácil fazer sobre uma coisa que aproveita a mesma linha aí vai vai entrar com o professor coisa assim ou se quer passar um concurso se quer fazer ser promovido etc depende de quais publicações ganha assim financiamentos ou sempre o que que seja então é mais fácil sempre seguir o que mais fácil que é o que você vem fazendo e não de fazer essas coisas mudar para estudar desmatamento quando antes estava estudando outra coisa diferente então essa decisão inicial que é muito importante de pensar bem muito obrigado professor desculpe eu chamo o senhor de professor que para mim o senhor é professor eu sei que é professor no IMPA também é pesquisador do IMPA mas é o hábito eu e todos os participantes agradecemos muito a sua colaboração eu convido para quem está pela primeira vez conosco nesse evento a entrar no link das nossas redes sociais que eu coloquei no chat dentro dessas redes sociais inclusive o youtube no youtube a gente deixa as palestras online essa palestra por exemplo ela vai ficar dentro de uma ou duas semanas online e no instagram e nas outras redes sociais a gente divulga nossas próximas palestras inclusive a gente aceita sugestões e aceita que sempre incentiva que vocês que participem nos ajude a fazer com que conversas sobre ciência que são extremamente relevantes como essa que a gente viu hoje que sejam a cada dia mais difundidas muito obrigado professor o senhor gostaria de falar mais alguma coisa a gente só tem a agradecer o senhor a gente extrapolou aqui cinco minutos do horário planejado mas é porque é um dia excepcional e nós estamos realmente muito felizes com sua participação obrigado agradeço bom prazer aproveite e venha as informações no site lá tem muito mais ok pessoal eu vou mandar de novo aqui o site do professor com todas as publicações dele pra que todo mundo faça a lição de casa de dê uma olhada porque tem muitas coisas muito interessantes e são temas transversais que atingem a vida e a pesquisa de todo mundo então aproveitem essas leituras e assim eu tomo a liberdade de dar o meu testemunho de falar que o o doutor filipe é uma pessoa acessível e pelo menos sempre que eu precisei entrar em contato ele foi super acessível pra pra responder então eu acredito que se alguém queira seguir alguma coisa nessa linha que ele vai ter uma boa resposta como sempre muito obrigado professor tchau tchau pessoal eu vou encerrar hoje a nossa reunião eu agradeço a todos pela presença em alguns dias essa palestra estará no instagram e em nossas redes sociais a gente vai seguir dando as informações relacionadas aos próximos eventos muito obrigado pessoal tchau tchau me manda o link também manda sim professor tchau 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 tchau